Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite e pra você que está vindo a mais um vídeo do canal deixa o seu like e compartilha para ajudar-nos a crescer Zé Antônio rescinde com o Joinville, o Jack e pausa carreira na pandemia por drama da família por coronavírus O volante tem 37 anos e rescindiu o contrato amigável com o Joinville para ficar com a família Em meio a disputa do campeonato catarinense, Zé Antônio rescindiu o contrato com o Joinville e deu uma pausa na carreira de futebol por causa da pandemia e o drama na família Seu sogro faleceu vítima de coronavírus e a sogra está internada por conta da doença Em conversa com a reportagem do CBN Diário, o jogador de futebol de 37 anos falou que o momento não é ideal para a sequência dos jogos Decidi parar no momento, primeiro porque minha mulher e filha única perdeu o pai por covid e a sua mãe está bem debilitada Temos um bebê de 6 meses e não posso e não quero ficar longe dele e da minha esposa nesse momento tão difícil Se eu desse sequência à carreira, deixaria minha esposa com o bebê para cuidar e também com a mãe que não está bem e é idosa Falou em mensagem a CBN Diário de Florianópolis O jogador contraiu o vírus logo após sua chegada ao Joinville em janeiro deste ano Sua saída no dia 14 de março foi um acordo entre as partes comunicadas em nota pelo coelho Zé Antônio conquistou a Copa Santa Catarina em 2020 e a Recopa Catarinense 2021 Mesmo que já tenha positivado a doença uma vez a possibilidade da recontaminação O jogador falou que pretende voltar aos gramados somente quando estiver vacinado e criticou a CBF e o governo federal pela sequência nos campeonatos Ao meu ver, o governo federal em conjunto com a CBF, que é um órgão milionário, deveria estender a mão e fazer um plano de socorro aos atletas Propor aos clubes verbas para que atletas pudessem estar em suas casas até que isso se resolvesse Mas como eu disse antes, para a roda não parar e girar, alguém precisa pagar o preço Completou formado nas categorias de base do Botafogo de São Paulo e com passagem por diversas equipes Zé Antônio chegou a Santa Catarina em 2017 quando assinou o contrato com o Figueirense Onde ficou até 2019 após passagem pelo Alvinegro Foi para o Santo André na temporada seguinte e antes de assinar com o Jeque Atualmente o Joinville é o terceiro colocado no campeonato catarinense com 8 pontos em 4 jogos O Coelho também avançou para sua segunda fase da Copa do Brasil Enfrenta o Atlético Goianiense, a partida ainda não foi marcada Um abraço a todos, até o próximo vídeo, fui!